No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa massa de chocolate para bolos de aniversário que fica muito fofinha, saborosa e é fácil de preparar. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva, deixe seu like no vídeo e agora vamos lá aprender. Começo colocando no bol da batedeira 4 ovos e 1 xícara de açúcar. Agora, gente, você vai bater até ficar levemente esbranquiçado. Logo em seguida eu vou adicionar 100 ml de óleo e 150 ml de leite. Você pode bater mais um pouco. Depois eu vou peneirar meia xícara de chocolate em pó, 50% cacau. Agora você vai misturar com as mãos. Pode ser utilizando uma espátula ou um fuê. Quando você perceber que envolveu bem na massa, pode adicionar 1 xícara e meia de farinha de trigo. E eu gosto de colocar a metade primeiro, tá? E é importante você passar essa farinha pela peneira, porque assim você vai garantir uma massa de bolo bem fofinha. Quando você for colocar a última parte da farinha de trigo, pode adicionar junto 1 colher de sopa de fermento para bolos. E você vai misturar só mais um pouquinho, tá? Essa daqui é a forma que eu vou utilizar. O tamanho dela é 20 cm de diâmetro. E eu coloquei só embaixo, gente, uma folha de papel manteiga. Não precisa untar as laterais. E depois que você fizer toda a massa, é só despejá-la na forma. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. Quando você perceber que o bolo já está douradinho por cima, é só fazer o teste do palito. E quando você for desenformar, é só passar uma faca nas laterais, uma faquinha sem serra, que ela vai soltar com facilidade. A massa, gente, fica extremamente fofinha e muito saborosa. E se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!